Bom, galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que tentaram descobrir meus informantes na Mansão Maromba. O cara, ele tem um informante aqui dentro, você acha que ele... quem é o informante dele aqui dentro? Opa, galera, canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera, ontem rolou um podcast lá na Mansão Maromba, né, mano? Foi ali mais um testezinho, ainda a gente não sabe quando que eles vão começar pra valer mesmo, porque já é a segunda vez que eles fazem esses testes aí, que fica quase 5 horas e meia aí, fazendo podcast lá, e a gente não consegue dormir, tem que ficar olhando, anotando os cortes, mano, mó trampo. E eu não aguento mais, se todo podcast da Mansão Maromba for assim, eu desisto. Já podem criar canais aí de corte aí, pessoal, porque não dá. 5 horas e meia de podcast é muito cansativo, não tem como, é muita coisa. Outra questão também que eu vejo lá, é que eles falam sobre muitos assuntos interessantes, porém eles falam e não esticam o assunto. Então, começou um assunto bem fera ali, eles ficam 30 segundos, já cortam o assunto e já mudam pra outro. Então, tipo, dificulta muito pra fazer o corte, né, mano? A gente sabe que vídeo bom é vídeo de 5 minutos, 4 minutos, né? Então, é complicado, mas estamos tentando, vamos ver o que vai dar aí, né? E galera, fiquei ontem até 6 horas da manhã assistindo, assisti tudo e separei alguns detalhes muito bacanas pra você no podcast, né? Inclusive, tem uma informação lá de dentro da mansão, que eles fizeram uma reunião pra descobrir um informante do Regis, mano. Vocês acreditam? Vou falar sobre isso também. Galera, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a rotação dos personagens na mansão Maromba. Então, o Toguro não quer deixar participantes fixos, ele falou a respeito, tá? E ele fala também sobre as pessoas erradas que ele colocou dentro da mansão, beleza? Vou explicar mais. Mano, se liga nessa dica aí, ó. Você já viu em algum lugar uma empresa que te garante aí perca de peso, aceleramento de metabolismo, elimina gordura, faz com que você sinta menos fome, tem mais energia, retira sua ansiedade, te dá um sono reparador, regula sua pressão arterial. E se não funcionar, se você não emagrecer com eles, eles te devolvem o seu dinheiro e te pagam 100 reais a mais. Eu nunca vi. A única empresa que faz isso é a Garlin, mano. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição pra vocês conhecerem. E é um produto garantido. Se não funcionar, eles devolvem seu dinheiro e te dá 100 reais a mais. Demorou? Dá uma olhadinha lá. Bom, galera, vamos lá. Na primeira parte do vídeo, eu vou falar pra vocês aí, mostrar pra vocês o que o Toguro falou a respeito de rotação de personagem, mano. É um assunto delicado, por quê? Querendo ou não, a gente não consegue pegar um carinho por um personagem, né, mano? Porque o personagem fica um tempinho, quando ele começa a entrar no gosto da galera, ele vai lá e sai. Então, o Toguro falou um pouco da estratégia dele pra rotação de personagem. Se liga aí. E por que vai embora? Por que vai embora, não? Fala, Toguro. Sabe? Fala, Ponga lá. Não sei, Toguro. Fala, Toguro. Não sei, Toguro. Você quer ir embora? Acho que o Toguro vai me mandar sim. Ué? Mas é você que tá querendo ir embora ou... Não. Não, né, acho que o cara tá na sua frente, você vai perguntar pra ele, você quer me mandar embora? É, eu queria saber por que o Toguro vai me mandar ir embora. Por que o Toguro vai me mandar embora? Que pergunta aleatória. A vida não vai embora, você tá pegando de louco. Cara, ele não vai te mandar ir embora. Para, não fala de ser doida. Eu tô falando isso que eu tô brisando, você não vai mandar ir embora. A pergunta é, Toguro, você acha que alguns integrantes... A sua ideia é que alguns integrantes sejam realmente... Pra sempre na mansão, integrantes que sejam... Ou vai ser sempre rotativo? Na realidade, a ideia é rotação, né? A mansão maromba é uma parada que a galera vem, passa uma temporada, agrega pra conteúdo, agrega em vídeo e agrega pra si próprio e marcha. Mas você não sente que quando você, dessa rotatividade, faz o pessoal não ter uma fidelidade com algumas pessoas e perde a fidelidade? Ou você tem medo de crescer as pessoas muito e enjoar? Não, 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 tem, mas a galera enjoa muito rápido, né? Tem personagens que não sabem se auto-evoluir. Sim. Então chega lá, pô, legal. Cremozinho sabe fazer a galera sorrir. Mas a galera quer mais. Então tem pessoas que não conseguem evoluir a pessoa. Então a galera vira um poste aqui. E quem tá no hype, pode passar o hype, virar um vegetal, né? Virar um vegetal, virar um poste. Mas já vi várias vezes, aconteceu isso. Já vi várias. A pessoa não sabe auto-evoluir, não sabe evoluir. Não sabe, né? Não sabe... O que você acha, por exemplo? É, então. O que eu vi nesse tempo, todo esse tempo que eu tô aqui, né? Esse um ano. Já vi pessoas que falavam, tô no hype, vou sair daqui, vou continuar no hype e tal. E aí o que aconteceu? Aí sai na primeira semana, tá pedindo pra voltar. Então, às vezes, o ego da pessoa, só porque ela deu um vídeo dela, bateu um milhão ou dois, entendeu? Mas eu não batei um milhão sozinho. Teve uma construção, teve uma ideia, teve outros personagens junto. Então é o que muitas pessoas falham. E chegam aqui, aí, tipo, deixa subir pra cabeça. Sim. E acho que lá fora ela vai continuar. Mas Mansão Maromba é diferente. Não tem como você falar que você vai sair daqui e vai manter a mesma coisa lá fora. Eu já vi vários e a gente aconselha. Não é assim lá fora. Não é, tipo assim, e aí a pessoa já chegar e bater de frente com você. Galera, vocês sabem que o canal do Regis é só bombardeio insano, filho. Não tem jeito. Eu postei um vídeo aqui no canal, mano, que foi da Maria Eugênia, né? Que ela levou ali uma indireta do Toguro, uma farpada do Toguro, pra pagar os 30% depois que ela comprou uma Audi Q3. Então, mano, acabou esse vídeo. Corre lá e assiste esse vídeo da Maria Eugênia, que tá muito bom. Tem uma farpa do Barone pra ela também, mano. Chamando ela de marmita, entra lá, que tá engraçado. Tamo junto. Bom, pessoal, nessa parte aqui, o Crazy e o Toguro falaram sobre as pessoas erradas que já entraram na Mansão Maromba. Mano, tenho certeza que foram muitas. Dá uma olhadinha. Vocês já tiveram a sensação de que colocaram a pessoa errada dentro da mansão? Já, várias vezes. E você olha e fala, o que eu vou fazer agora? O Toguro é especialista. E aí, pra caralho, pai. E como é que você faz? Quando você percebe que você colocou a pessoa errada, você dá um tempo pra pessoa se desenvolver? Ou você fala, puta, eu vou tirar ela? A gente tenta mudar, mano. A Princesa foi um caso que... Diversas vezes eu olhei, Princesa, tu vai ter que ir embora, mano. Tu não se adequa ao nosso conteúdo. Mas o nosso coração é bom, bom, bom. E mudou, mudou, mudou. Se adequa, fala menos gíria. Fala menos palavrão. Ele é um caso de pessoa que, mano... Ela falou monstro. Mudou. Hoje ela faz o conteúdo dela. Hoje ela ajuda pessoas aqui dentro. Hoje ela ajuda... Mas ela chegou aqui depressiva, falando palavrão. Fofocando, x9. Querendo derrubar os outros. E hoje ela mudou, mano. Apesar dela ter o conteúdo dela aqui diferente. E quem você acha que saiu daqui que você imaginava que poderia ser a maior da mansão? Uma pessoa foda que não virou e saiu. E você olha e fala, mano, como? E não virou o que você acha que ia virar? Quem você mais confiou que ia virar uma pessoa monstra? Cremosinho, ayar. Uma pessoa que você olha e fala, mano, virou um artista legal. Mas não virou. Quem que não virou, deixa eu ver. Quer que eu fale pra você de coração? Uma pessoa que eu achava... Não, como é que eu vou falar que achava que ia virar monstro? Mas que eu olhava e falava, ó... Hum, vai render alguma coisa, né? Quer dizer que não pode se render. Por exemplo, o Roniel. Ah. Pelo jeito que o público tava com ele. O Roniel não se dedicava. Não brigava com o Crazy aqui nos tapos. Nossa. Todos os dias. Todo dia, mano. Porque o hype que o Cremozinho tá agora, o Roniel que tinha antes. Mas o Roniel não abraçou, pai. Ele não abraçou. Não abraçou, não é nóis. A galera acha que é nóis. É porque os espíritos tão fora, não sabem o que realmente acontece aqui dentro. Entendeu? O Roniel, ele tá tendo outra chance, mais uma chance. Sim. E a gente via falando pro Roniel. Eu mesmo que praticamente filmei o Roniel a primeira vez. Eu fui lá no dia da mudança. Nós filmamos ele. Eu vi um potencial nele. Chamamos pra ele vir pra cá. E eu fosse um pai pra ele. Só que chegou uma hora que ele tava me peitando. Eu dando um conselho pra ele, ele me retrucando. Falei, Roniel, não é assim. Lá fora é diferente. E ele, tipo... Ele tem um baita potencial. Só que acho que pela idade dele, pela imaturidade dele, ele não tava ouvindo o conselho. Então, foi o que aconteceu. Eu tô bêbado, não. Ele foi visitar a família. Entendeu? E lá fora, agora, ele viu que é difícil. Bateu, pai. Tô bebendo o chão pra sozinho, pai. E agora, parece que ele voltou, né? Então, eu não entendi nada. Na realidade, a... Ele vai pra onde? Pra Harper? Tá lá, já. A Harper, eu criei um vírus lá que ele se auto-evolui, né? Que é o... O vírus que se auto-evolui. Não entendi, mano. Antes de você falar, eu entendi. Porque é uma estrutura que, tipo, o Davi... Foi criado aqui. Então, a mente, o cérebro que tá lá, é um cérebro nosso. Então, ele não nem me liga mais pra B.O. A gente criou um vírus lá que se auto-evolui. Então, ele tá lá com o Roneal, nem sei porquê. Foi ele que te apostou. Cremozinho desceu, nem sei porquê. Então, a gente cria vírus que... Que vai e evolui, pai. Então, a gente tá aqui. A gente dá o conselho. A gente dá uma direção, ensina e dá o conselho. Depois, aí vai da pessoa querer ouvir ou não, né? Viário, você pretende ficar com a maçã maromba por muito tempo? Tipo, 20 anos, 30 anos, ou você pretende deixar lá um monstro e vender? Não, vender não. O Alomaz que vendeu o Paypal? O que você acha de vender a maçã maromba? Se chegar agora a Globo e falar... Toguro, 100 milhões, 1 bilhão. Outro dia eu crio a casa maromba. Vai vender, mas vai criar outra. Criar outra no outro dia. Eu acho que tá no sangue, né? Eu não tô aqui pelo... Que da hora. Não tô aqui pelo... Sei lá. Bom, galera. Nessa parte aqui, eles falam sobre o canal do Regis. Fiquei muito feliz aí, né, mano? Porque o Crazy deu aquela elogiada. Falou que fica ali atualizando o nosso canal pra assistir e tal. O Toguro falou que assiste também, né? Eu já esperava que ele assistisse, né? Porque eu já vi uma vez no canal dele ele falando a respeito do canal do Regis. Mas não esperava que ele gostasse, mano. Porque várias vezes que ele mandou mensagem pra nós foi xingando. Mas foi bom ver que eles gostam ali. Que eles acompanham, né? O Crazy falou que gosta e o Toguro ali acompanha e tal. Então, fiquei feliz. Vou colocar pra vocês assistirem aí, beleza? A galera tá mandando... Cadê o Cremozinho? O Cremozinho tá na nossa outra casa de conteúdo. Lá em Guarujá. E, Crazy, o canal do Regis tá mandando... Por que você não gosta de canal de notícias, pai? Porque eu não gosto. Mas por que eu nunca falei nada que eu não gosto? O canal do Regis é um canal aí que... Ele... Cara, ele tem um informante aqui dentro. Você acha que ele... Quem é o informante dele aqui dentro, pai? Não sei, cara. Eu, particularmente, não tenho nada contra canal de informação. Se ele tem um informante também, não tem a mínima ideia. Tem muita gente aqui dentro, né? Mas você acha que ele gosta da mansão ou ele faz pra derrubar? Não, ele vai atrás da informação, né? Que foi isso que cresceu o canal dele. Como um repórter, como todo tipo de repórter, vai em cima da notícia, né? O que dá visualização, o que dá... Entendeu? É, tipo... Todo tipo de sensacionalismo que tem, ele vai. Que é o que vai dar visualização pra ele, né? Então ele cresceu em cima disso. Não tenho nada contra ele, não. Ele nunca falou mal de mim, pelo menos do que eu assisti todos os... Os vídeos dele, que eu assisto também. Eu acompanho o canal do Regis. Às vezes eu vou pra casa dirigindo lá, eu coloco lá. Eu só vejo uma parada que me interessa e assisto. Às vezes eu quero saber que fofoca tava lá na mansão, eu boto lá no canal do Regis. Peraí. Não, me segredo. Regis. E aí, canal do Regis. E aí, vi. Nós tá estourado, vi. Esquece. Nós tá estourado. Nós é milhão. E aí, parceirinho. Tá hora? Tá hora demais. Regis. Como é que é? Irmão, quem tá aqui, eu tô aqui. Quem não tá aqui, esquece, vi. Deixa o like, vi. Deixa o like, vi. Deixa o like. Nós tá aqui, desculado. Daquele jeito, vi. Falou, falou. Vai embora. Vem ganhando sequer. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, vi. Sempre eu fico atualizando. Por isso que eu falo. Muita gente... Isso aqui já é um marketing do YouTube, né? Muita gente chega no mim e fala, pô, como é que eu faço a melhor capa, o melhor título pra chamar a atenção? Seguinte. Eu não tenho muito tempo pra bolar a melhor capa, o melhor título. Eu posto vídeo. Se eu curto o canal... Você não fica atualizando lá pra ver se tem vídeo? Isso. Galera, é simples, mano. A visualização que vem de uma forma chamativa não é visualização real. Uh, fuzil. Então tem pessoas que ficam meia hora pra fazer uma capa. O que que foi, Saúl? Saúl não tomou banho hoje. Então, pessoas meia hora pra fazer uma capa, um dia pra fazer um conteúdo, mano. Se a galera curte seu trampo, mano. Independente da capa, independente de tudo, a galera vai assistir seu trampo, mano. Então tu curte o canal de notícia, então. Pô, assisto notícias maromba, canal do Regis. É porque assim... Bom, pessoal. Essa notícia aqui é exclusiva, hein, mano? Descobrimos que na semana passada foi feita uma reunião de portas fechadas da mansão maromba com vários personagens, né? Personagens que eles achavam que seriam meus informantes, tá? Então foi feita reuniões e tal. Só quero deixar claro pro pessoal da mansão maromba que nenhum dos meus informantes estavam nessa reunião. Então tem que continuar procurando. Tamo junto. Bom, galera. Vou dar minha opinião sobre o vídeo aí, tá? A parte de rotação ali de personagens, entendo que é uma estratégia do Toguro. Às vezes até por medo, receio de alguém entrar lá e crescer muito e depois sair, né? Sem ter agregado nada pra mansão, né? A pessoa se sente que tá muito, muito grande, vai lá e sai. Certo? Natural. Acontece. A respeito de colocar pessoas erradas da mansão, não tem como correr disso, né, galera? A gente não sabe quem que vai ser, quem é um anjo, quem não é. Então como a quantidade de pessoas é muito grande, vai entrar pessoas que acabam decepcionando, é natural, tá? E a respeito do canal do Regis, mais uma vez aí, quero agradecer o Crazy, falar pra ele que eu fiquei muito feliz em saber que ele assiste nosso canal. Agradecer o Toguro também por estar acompanhando aí e que a gente continue desenvolvendo um bom trabalho e que não fiquem bravos com a gente aqui, pessoal. Quando a gente passa alguma notícia um pouco mais polêmica, realmente, levem por esse lado, porque é o nosso trabalho, tá? Então a gente tenta mostrar pro público coisas que eles não conseguem ver assistindo os vídeos normais, né? E é isso, mano, vamos pra cima. Bom, galera, esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Comenta muito aí abaixo, mano. O que vocês acharam dessa questão da rotação dos personagens? O que vocês acharam dessa questão aí de tentar descobrir meus informantes? Mano, os caras que acabaram com o meu trampo, não vai descobrir, esquece. E eu quero saber também qual a opinião de vocês, quem pra vocês foi o personagem aí mais errado que entrou na mansão maromba. Tô de ouro nos comentários, vou responder 100% dos comentários. Se vocês pegarem pra olhar meus últimos vídeos, tá 100% dos comentários respondidos, mano. Vamos pra cima, tamo junto. Gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe.